Música Não, para. Para tudo. Que unha é essa que você fez? Ai, eu nem te encontro. Eu tava fazendo a minha menina TPM, menina TPM, naquele dia mais tenebroso que tem. Ai, eu fui pintar a minha alça que eu tava com raiva, me achando feia. Miga, o parei foi lá com raiva de mim, o pincel tava tudo com raiva de mim. Ai, deu nisso. Fica calma, eu gostei da decoração, achei ela linda, maravilhosa. Que isso, fica assim não. Ai, amiga, é sério que você gostou? Nossa, vem aqui. Vem aqui, gente. Eu vi no canal de uma mocinha lá que eu vou mandar pro seu whatsapp, não me dá nada na câmera. Oi, pessoal, tudo bem? Quem aqui já fez ou já tentou fazer a unha da TPM? Tipo, naquele dia mais que tá atacado que você tá nervoso. Então, hoje eu vim trazer pra vocês uma decoração inspirada nesse dia bem louco que nós passamos. Pra mostrar um pouco da realidade que a gente passa, né, nesse dia tão louco que a gente dá nada da vida. Então, nesse final de semana eu tava com a TPM muito atacada, tava super nervosa, tava loucona. Ai, eu fui fazer minha unha toda bonita, toda do sei o que e... Eu me deparei com um estresse total. Então, vejam só o que aconteceu. Eu só tiraria esses riscos na vertical que eu fiz no início porque realmente eu ia fazer uma decoração. Ah, é uma dica. Se você fizer essa unha, você já avisa pra todas as suas amigas, avisa pra sua mãe, pro seu pai, pro seu namorado, pro seu marido, pro seu amigo, pra sua amiga. Pra quando você tiver com essa decoração, pra eles entenderem que você precisa de alguma coisa que você gosta de comer. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa brincadeira. E essa decoração vocês usem quando vocês quiserem. Eu achei muito bonitinha, tipo, bem simples de fazer. E é muito mimosa. Então, quando você vê alguém com essa unha aqui, não é que ela tava com TPM, mas dá um comentário com ela. Oh, você tava com TPM? Não, não pergunta. Vai que ela tava com TPM naquele dia. Então, fiquem bem, gente. Fiquem maravilhosas. E desculpa o eco por aqui, né? Porque... Ei! Dá um eco, né? Que é um lugar bem pequenininho. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no gostei, bastante no gostei. Compartilhar em suas redes sociais. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem. Fiquem maravilhosas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau!